Estamos com um grave problema aqui. Parece que, por causa da seca, a gente está perdendo um pouco da nossa natureza. A grama já está desaparecendo aqui. Está começando uma desertificação. Nossa, olha só. A gente perdeu uma grande parte da floresta. Se não chover, corre o risco de a gente perder completamente essa área. Pode virar um deserto. Não sei, pode ser que sim. Nossa. E a gente não pode fazer nada. É só rezar pela chuva, né? Não tem o que fazer. Bom, vamos retornar aqui. Infelizmente, a gente não tem muito mesmo o que fazer, né? Além de observar e torcer para que a água venha. Vou pousar aqui. Beleza? E agora a gente já libera aqui os Archeon e Tomimos. E para este episódio, a pedidos de vocês, nós temos então... Uma manada de Igonodontes, uma manada de Triceratops e também o nome que vocês escolheram para o nosso suco Mimos, que será Nilo. Obrigado aí pelo nome. Muito bonito, aliás. Só tenho que encontrar aqui o nosso suco. Aqui, ó. E o nome vai ser Nilo. Aí, ó. Nilo. O nome do nosso bonitinho. Tá aqui passeando de boa. Pelo menos, por enquanto, ele não causou nenhum problema. E, opa, olha só quem é que tá aqui no meio dos Archeon e Tomimos. Sim, é ele, o Alberto. Que já pegou. Nossa, coitado. Eita. Já atacou um pequeno Archeon e Tomimos que estava desprevenido. Tadinho dele. E aqui já temos, né, o nosso outro Albertossauros que eu disse que eu iria liberar neste episódio. Já que no episódio anterior nós tínhamos o carne e coisa e tava tendo muitos problemas. Eu decidi, né, não liberá-lo. Mas agora a gente vai ter que liberar nesse. E uma outra coisa também, galera. Eu já vou colocar aqui outros Igonodontes pra manada. Bravo! Pronto, estão aí. Eu já vou liberar um deles pra dar mais um espacinho pra gente colocar outro, pra incubar. Aqui do outro lado os Triceratops já estão bem. Vou colocar só cinco porque já é uma manada muito boa. E até porque os Triceratops aguentam até seis no social. Então se eu colocar muitos não vai fazer sentido. Eles vão acabar lutando entre si. Então vamos deixar cinco mesmo. Já é uma manada legal. Aqui já liberamos então esse Igonodonte. A gente vai colocar o nome dele de Ioshi. A pedidos de vocês aí, claro. Olha só o Ioshinho. Tá aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar mais um Igonodonte aqui. Pronto. Aí, ó. Temos cinco Igonodontes também. Aqui nos Triceratops, que é aquele que irá receber o nome de Chipe. Chife... Caraca, me enrolou a língua agora. Chifre triplo. Chifre triplo. Agora sim consegui falar. Vai receber esse nome. Vai ser o primeiro aqui. Ou pelo menos o Alpha, né? Já que já foi escolhido. Ah, já foi escolhido esse aqui, o Alpha. Vai ser esse aqui então. O nosso Chifre triplo. Aí. Ué. Eita. Agora foi, eu acho. Chifre triplo. Aí, ó. Beleza. Todos os nomes já estão colocados agora. Muito bom. Claro que o nosso Alberto não tem o nome. Então vocês vão ter que escolher o nomezito pra ele. Beleza. Deixa aí nos comentários também. Tá. Tá todo mundo saindo ali. O que eu fico preocupado é mesmo com isso aqui. Isso aqui vai dar um problemão pra gente. Olha o tamanho que tá. Eu não tinha visto aqui. Caraca. Olha só. É capaz de pegar o terreno rochoso ainda por cima. Estamos perdendo. Isso aqui provavelmente vai virar um deserto. Eu acho que toda essa área aqui. Espero que não pegue muito aqui na área dos Velociraptors. Que eu pretendo que eles fiquem aqui, né? Pode ser que eles nem fiquem aqui. Mas ia ser um local legal pra eles. O Carno tá andando aqui de boa ainda. A manada de Estiracossauro tá aqui. Tranquila. Estão pastando tranquilamente. O rio ainda tá intacto. Ele não diminuiu por causa da chuva. Então tá tranquilo. E de fato isso aqui me preocupa mesmo. Olha, tem um arco aqui também. Tem outro aqui passeando. Isso aqui tudo vai virar um deserto. Talvez até essa aguinha suma. Espero que não. Porque vai ficar um lugar bonito ali. Beleza. Vamos ver aqui. Já podemos liberar mais um Igonodonte. Pronto. Tranquila. Eles estão se reunindo aqui. Onde é o Lago do Suco. Que aliás eu nem sei onde ele tá. Onde é que tá esse suco mesmo? Tá aqui. Olha, foi pro outro laguinho ainda, menino. Ih, eu acho que o Nilo vai ficar no rio. Rio Nilo, ó. Foi meio ruim essa piada. Não tem graça, cara. E liberando aqui agora o Albertosaurus. Fêmea, aliás. Olha só. Bonita ela. Qual o nome pra nossa fêmea Albertosaurus? Deixa aí nos comentários. Ela até gritou aqui pedindo um nome até. Ih, já tá correndo. Ah, não. Ah, não. Por favor. Que seja só pra tomar água. Não ataque ninguém. Não ataque ninguém. Não ataque ninguém. Não ataque ninguém. Por favor. Ó, tá passando atrás aqui. Assustou todo mundo. Corre, galera. Eita, o outro chegou aqui do lado. Qual mordeu o rabo dele, aliás? Tá tomando água porque, né? Eles começam com sede. E depois começam a procurar comida. Olha, o Nilo tá aqui. Indo pro... Pro grande rio. Provavelmente ele vai ficar por aqui mesmo. Acredito que sim. Olha como é que está aqui. A manadinha de Arqueo se juntou com os estiracossauros. O Carno até saiu daqui, eu acho. Deixa eu dar uma olhada pra ver onde ele foi. Ah, tá aqui o Carno, ó. Ele tava dormindo. Por isso que eu não vi ele. Ó, olha só. Bonitinho. Ah, que lindo, cara. Ah, ele dorme tão bonito. Pena que é um carnívoro voraz. Tá, os outros cruzárquios estão aqui. Olha só quem é que tá chegando perto. Eu acho que esse aqui é o primeiro dino que chega perto dessa área. Olha só. Será que eles vão se estabelecer aqui? Pelo menos ele. Aquele grupinho ali. Talvez. Aqui estamos com os nossos Brachiosauros. Lápis Azul. Brachi. Prisma. Tá todo mundo aqui. Chifre triplo. Tá aqui também. Opa. O Alberto tá brigando. Ih, Albertinha. Cara, que meteu um tapão na orelha. Será que ela vai conseguir sobreviver? Ih, já quis lutar com ele, velho. Chegou. Só pra zoeira. E agora? Quem será que irá sobreviver? Será que ele vai sair bem nessa? Ela, quer dizer. Vai sair bem nessa? Ou será que o Ganodonte vai sair bem? Ih, eu acho que... Olha só. Nossa. Nossa. Já perdemos um. Eu achei que o Ganodonte ia pelo menos escapar. Mas não. Não conseguiu sobreviver. A Alberta aqui já chegou mostrando o que é que manda. Já separou o grupo também? Ou não? Tá aqui os três? É, mas eram cinco. Ué? Ah, tá aqui, ó. Não tinha visto, ó. O Yoshi tá aqui. O Yoshi virou o líder, aliás. Azar, Yoshi. Mostrando aí a liderança. Pena que, né? Perdeu o Ganodonte aqui. Sacanagem! Vocês não correm! Mas é a vida no safari, né? Tem isso. Tem muito o que fazer mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os inossauros estão tranquilos. Agora o nosso parque tá começando a ficar movimentado. Tá começando a ficar sinistro. Já tá rolando umas caçadas. Aqui as árvores não cresceram muito ainda. Ficou assim mesmo. Eu até nem sei se esse pântano vai continuar crescendo. Vai ficar do mesmo tamanho. E opa! O que que tá acontecendo? Quem tá com baixa saúde aqui, ó. Por que que tá com baixa saúde? Ih, tá... Ih! Tá tretando, velho. Por isso. Tá lutando com o nosso mini Gorgon. E aí, Gorgon? Ih! Não, 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 não. Não, eu, pô. O eu, pô, foi eliminado. Agora que eu vi. Ah, galera, perdemos mais um. Tadinho, velho. Tadinho. Olha só. Vai ser devorado agora. Justo eu, pô. Justo ele. Os outros ficaram assustados e serão correndo aqui. Claro, né? Eliminou o líder. E o Gorgon ainda tá procurando água. Tá com sede. Só eliminou e saiu. Né, né, né. Mas é maluco mesmo. Aqui tá a outra Albertinha. Tá se alimentando. Pelo menos ela tá comendo, né? Não sei o correndo. Pelo menos isso. Tá, deixa eu dar uma olhada. Tá, alguns carnívoros dos Albertos estão se localizando na savana. Enquanto o Carno pegou o mato aqui mesmo. Ficou por aqui o menino. Bem, pensando bem, isso aqui vai virar um deserto depois. E olha, ele foi parar o iguano. Tava aqui, ó. Foi parar lá. Correu o menino aqui. Foi lá longe. Mas beleza. Beleza. Vamos dar uma olhadinha mais pra cá. Tá, o Carno voltou. Só dorme esse Carno. Ainda bem, né? Isso aí. Fica dormindo. Fica aí de boa dormindo. Vamos dar uma olhadinha aqui mais pra cima. Tá. Caraca, contra o Dino aqui, velho. Olha essa área. Tá lotado de Dino. Lotadas. Ah, não, velho. Sério? Mais um. Agora dessa vez o Nilo pegou um Archeone e tomimos. Nossa, esses carnívoros estão sinistrões. Só querem saber de caçar. É verdade. Espero que você não ataque mais ninguém. Aqui a manadinha tá se locomovendo. Olha só. Pra onde eles estão indo? Não tem nada pra lá? Acho que eles vão ficar por aqui mesmo. Ih, olha quanta cabritinha também. Tem uma aqui. Tem mais duas lá no fundo. Tá cheio. Aqui tá o nosso iguana voltando. Ele viu ali o Carno. O Carno tá de olho nele. Nossa, olha. Tá observando. Será que ele vai querer pegar? Não. Só passou do lado mesmo. Agora que eu vi. Tem um detalhe roxo no pescoço aqui. Não tinha visto isso. Muito bonito. Aqui o Gorgon também. Tá observando ao redor. Olhando pra lá e pra cá. Tá passeando aí no menino. Tá atento. Acho que ele quer pegar alguma coisa. Olha, vai dar de cara ali com a outra. Ih, rapaz. Aqui, ó. O encontro. Olha que bonito. Agora vão conversar entre si, provavelmente. Vamos ver. Ó, tá sentindo o cheiro aqui. Estão se reconhecendo. Vai ter a dança do acasalamento aí. Ó, se olharam? Olha o amor no ar, galera. O amor no ar. E aí? Ih, deu de costa. Ih, não quis. Não quis nem saber, ó. Vai embora agora pro momento. Ou não? Ah, não. Tô dançando. É a dança, galera. É a dança do acasalamento. Não tô me ligado. Olha só. Tô dando um girinho. Ó, começou a dançar também. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, não gostou da dança. Caraca, não gostou da dança. Que isso? Estão brigando, velho. Caraca. Mandou uma ameaça, velho. E aí? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Caraca, velho. Isso foi a coisa mais doida que eu já vi. Opa. Parece que aqui os... Euplocéfalos estão meio nervosos. Mas é por causa da presença dos carnívoros, né? Claro, com certeza. Enquanto isso aqui, ó. A manada correndo. Olha que bonito. Aqui o Nilo tá invadindo o território alheio do Carnotauro. Que, aliás, eu nem sei onde o Carnotauro... Tá aqui o Carnotauro. O Carnotauro tá indo atrás dos Archeonitomimos. Olha só, tá no meio da floresta agora. Será que vai pegar algum deles? Ah, não. Espero que não, velho. Já caiu vários Archeonitomimos. Vários. Olha só. Falando nisso, a gente tem que liberar, né? Alguns Archeon. Mas hoje, nesse episódio, eu não vou colocar. Porque a gente já tem bastante herbívoro também. Tipo, a gente adicionou já bastante herbívoro. Então não tem por que colocar. O que você tá fazendo aí, pá? Sai daí. Sai daí, Oro. Sai daí. Ih, rapaz. Olha ali o Carnotauro. Caraca, se deram cabeçada um no outro. Ih, o Carnotauro parece que viu... Será que vai querer pegar o suco? Pode querer, né? Ou não. Ih, chamou pra xinche o Estiracossauro, eu acho. Ah, não. O Estiracossauro vazou. Não quis lutar. Foi embora. É, ele vai entrar mesmo no território aqui do... Ah, não. Ah, não, Sushu. Mais um que tu vai caçar? Eu não acredito. Sério? Tu já pegou um ali atrás, velho. Pra que isso? Nossa. Comeu ele. Mordeu, na verdade. Vai comer agora. Ah, tadinho, galera. Tadinho. Tá acontecendo muita caçada agora. Não tem muita caçada. E esses dois não param de lutar um com o outro. Chega aí, vocês dois. Chega. Mas beleza, né? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Também não esqueça de, principalmente, tirar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Agora nós temos o Nilo, Carno e os dois Albertos do mesmo território. Isso pode dar uma treta sinistra. Mas a gente vai ficar acompanhando aqui e observando sempre. Então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Fique atento aí e deixe nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver. E o nome. Fique atento aí e deixe nos comentários.